Oi pessoal, estava aqui numa jam session com um grande amigo meu, com o Tiago Neves, mais conhecido por Dude E resolvemos fazer uma versão da música que vão ouvir a seguir, espero que gostem E o momento que o busco é um grande, é um grande, é o meu coração, como o Cáliquo, você encontrou a luz em mim que eu não conseguia encontrar Então quando eu estou chocada, mas não consigo encontrar o mundo And every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Lovers in the night and poets try to write We don't know how to rhyme, but damn, we try But all I really know, you're where I wanna go The part of me that's you, will never die So when I'm all choked up and I can't find the words And every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way Oh, yeah, I don't wanna be just a memory, baby So when I'm all choked up and I just can't find the words And every time we say goodbye, baby, it hurts When the sun goes down and the band won't play I'll always remember us this way When you look at me and the whole world fades I'll always remember us this way Baby, baby, I'll always remember us this way Oh, yeah, I don't know E pronto, espero que tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube E até à próxima E até à próxima